Foi na Bahia que eu mandei fazer, foi na Bahia que eu mandei preparar Meu patoar, meu pai, meu patoar, meu patoar para me proteger Foi na Bahia que eu mandei fazer, foi na Bahia que eu mandei preparar Meu patoar, meu pai, meu patoar, meu patoar para me proteger Foi convidado pra uma roda de gigante, com dois pandeiros e três berimbais E um atabaque tocando, maneiro e sereno, é a roda que já vai começar Foi na Bahia que eu mandei fazer, foi na Bahia que eu mandei preparar Meu patoar, meu pai, meu patoar, meu patoar para me proteger Era domingo, era um dia de oferenda, e eu levei flores pra Iemanjá Fui celebrar a Janaína, a minha menina Iemanjá, que é dona do mar Foi na Bahia que eu mandei preparar, foi na Bahia que eu mandei preparar Meu patoar, meu patoar, meu pai, meu patoar, meu patoar para me proteger E na Bahia que eu mandei preparar E na Bahia que eu mandei preparar, meu patoar, meu patoar Foi na Bahia que eu mandei fazer, foi na Bahia que eu mandei preparar Meu patoá, meu pai, meu patoá, meu patoá para me proteger Meu patoá é meu berimbau sagrado, é minha vida e também o meu cantar É os meus amigos sorrindo sempre junto comigo, na volta que o mundo dá Foi na Bahia que eu mandei fazer, foi na Bahia que eu mandei preparar Meu patoá, meu pai, meu patoá, meu patoá para me proteger